Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Univerciência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como as pesquisas têm transformado a vida das pessoas. Veja agora o que vamos mostrar no programa de hoje. Professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte identificam os impactos sociais e econômicos da Covid-19 no turismo. Pesquisadores da Universidade Federal do Cariri estão descobrindo uma droga alternativa para combater a leishmaniose, doença endêmica no Ceará. Na Universidade do Estado da Bahia, um estudo aborda a contribuição da ação multidisciplinar no aprendizado de crianças com transtorno de desenvolvimento e comportamento e transtorno do espectro autista. E ainda, em Itapetinga, pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia desenvolveram um presunto tipo parma, considerado um dos mais caros do mundo. Tudo isso você confere a partir de agora no Univerciência. O turismo está entre as atividades econômicas mais atingidas pela crise causada em decorrência da pandemia. Preocupados com os impactos sociais e econômicos da Covid-19 no setor, professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolveram um projeto vinculado à Rede Internacional de Pesquisa de Turismo em Tempos de Pandemia, para identificar esses impactos na região. O turismo tem amplo efeito multiplicador e sua capacidade de estimular a economia é um dos seus resultados globais mais importantes. Mas em 2020, a pandemia da Covid-19 exigiu medidas de isolamento social, desencadeando uma crise econômica sem precedentes na área. De acordo com a Organização Mundial do Turismo, apenas no período entre janeiro e outubro de 2020, houve uma redução de 900 milhões de turistas internacionais no mundo. Mas em se tratando do turismo local no Rio Grande do Norte, quais os impactos dessa crise? Foi para entender essas repercussões nos principais destinos do RN que um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolveu a pesquisa. Primeiro que nós temos que... a grande preocupação da pesquisa era compreender os impactos nos lugares. Porque quando nós falamos, por exemplo, que o setor de turismo no Brasil perdeu tanto, ou o setor de turismo no mundo perdeu tanto, a gente não compreende exatamente o que isso significa na realidade dos lugares que dependiam dessa atividade econômica. Essa pesquisa surge no âmbito da Rede Internacional de Pesquisa Turismo em Tempos de Pandemia. É uma rede coordenada pela professora Rita de Cássia Arisa da Cruz, da USP. Ela teve início em maio de 2020, após deflagrada a pandemia de Covid-19 e constatado o seu alto impacto no setor de turismo. Então, são pesquisadores brasileiros e estrangeiros que se reuniram com o objetivo de identificar e analisar os impactos da crise gerada pela pandemia da Covid-19 no setor de turismo. Nós montamos, então, uma equipe para analisar, no caso aqui do Rio Grande do Norte, os municípios mais dependentes da atividade turística, abarcando, então, o recorte dos municípios de São Miguel do Gostoso, Natal e Tibau do Sul. Posteriormente, nós ampliamos esse recorte para os cinco polos turísticos do Rio Grande do Norte. Esses cinco polos são o Polo Costa Branca, o Polo Serrano, Polo Seridó, Polo Agrestrairi e Polo Costa das Lunas. O primeiro trabalho foi um levantamento mesmo de dados. Nós conseguimos dados no site do Data Sebrae em relação às empresas e dados de empregos no RAIS, do Ministério da Economia, e do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, que o Ministério da Economia também disponibiliza esses dados. E, a partir daí, nós fizemos, então, um levantamento de dados quantitativos, para observar, então, quantas empresas e quantos empregos haviam no setor de turismo e quantos empregos estavam sendo perdidos. Também tivemos um momento de uma análise mais qualitativa, então, nós iniciamos uma série de entrevistas com entidades representativas do setor. Tudo isso para compreender, de forma mais aprofundada, como que eles enfrentaram a crise e quais foram as estratégias que eles criaram durante a pandemia para o enfrentamento desse período. Os resultados da pesquisa dividem o ano de 2020 em dois diferentes momentos. No primeiro semestre, período de acirramento da crise, com altas taxas de desemprego, especialmente nos restaurantes e hotéis. Mostra também a dependência dos trabalhadores autônomos e informais, das redes de solidariedade e das políticas de seguridade social. Já no segundo semestre, a retomada do turismo regional se mostra já a partir de julho, com destaque para o crescimento turístico nas pequenas cidades. O estudo também revela que a crise induziu a união dos trabalhadores em torno das entidades representativas de classe. A retomada da atividade turística, ela foi rápida. Em algumas localidades turísticas, inclusive, terminou o ano de 2020 com dados positivos. Então, isso mostra a força do turismo na sociedade contemporânea. Mesmo numa pandemia, mesmo sem ter vacina ainda de forma massiva, as pessoas voltaram a viajar. Então, isso realmente foi uma surpresa para os estudiosos da área. Um aspecto bastante relevante nesse contexto da pandemia foi a emergência de uma nova destinação turística aqui no Rio Grande do Norte. Que, na verdade, antes da pandemia já estava em processo de constituição. Mas justamente como a pandemia potencializou o fluxo para essas áreas próximas de Natal. No caso, Montes da Gameleiras e Serra de São Bento. No caso dos municípios litorâneos, também nós pudemos observar um dado bastante interessante. Que, quando comparamos aqui na região do Nordeste pequenas cidades turísticas, uma série de municípios de pequeno porte, nós analisamos, é comparado às grandes cidades, que são as capitais. E pudemos observar que, a partir do segundo semestre de 2020, as pequenas cidades apresentaram um aumento no emprego no setor hoteleiro, ou seja, derivado do aumento do fluxo turístico. Então, recuperaram com maior facilidade a perda que tiveram no primeiro semestre, enquanto as capitais apresentavam taxas negativas ainda de desemprego. Ou seja, a recuperação das pequenas cidades foi melhor em termos de desempenho do que das grandes cidades. Então, é uma análise importante, porque nós conseguimos revelar as políticas públicas, por exemplo, que tiveram, de fato, efetividade nesse período, e aquelas que não surtiram ou não chegaram até o seu público-alvo. No próximo bloco, vamos ver que pesquisadores da Universidade Federal do Cariri estão descobrindo uma droga alternativa para combater a leishmaniose, uma doença endêmica no Ceará. A gente volta já já! A leishmaniose cutânea é uma doença infecciosa provocada por um protozoário, causa feridas na pele e em mucosas, daí também ser conhecida como ferida braba. Endêmica no Ceará, a leishmaniose chamou a atenção de pesquisadores da Universidade Federal do Cariri e se dedicaram a descobrir uma droga alternativa para combater a doença e aumentar a adesão ao tratamento. No final do século XIX, até 1890, não havia leishmaniose no Cariri. Então, o primeiro trabalho que nós publicamos foi tentar explicar por que a leishmaniose apareceu aqui no começo do século XX. Só teve uma explicação, foi exatamente a época que o pessoal, os cearenses que tinham ido para o Acre, que é a zona endêmica riquíssima do agente etiológico, que é a leishmania, eles foram para lá, para a borracha, e estavam voltando. E trouxeram a leishmania do Acre para cá. E o Ceará é um dos estados no Brasil que mais tem leishmaniose, tanto a forma cutânea, aquela que dá na pele, quanto a visceral. Ela dificilmente mata, mas ela incomoda. E ela pode dar na boca, pode dar no nariz, ou seja, invadir as forças nasais, invadir a boca e destruir. Literalmente, septo, palato, o indivíduo fica funcionalmente a mastigação e a respiração com muito problema. A leishmaniose é uma doença vetorial, ou seja, você não pega de uma pessoa para a outra. É necessário que tenha um inseto que pique o indivíduo e leve para o outro. Aqui sempre existiu o vetor, que é um inseto pequenininho, que a população local chama de borrachudo. É um insetozinho bem pequenininho, você quase não vê. Aqui no Ceará, existe ele em quase todos os locais. Mas ele gosta de temperaturas amenas e florestas do tipo umbrófila, ou seja, semelhante à Mata Atlântica. Onde é que nós temos isso no Ceará? A Serra de Baturité é um foco, a Serra da Meruoc, a Serra da Ibiapina, e aqui a Chapada do Araripe. Porque tem condições do inseto viver. Então, esse pé de serra de Barbalha, Jardim, Missão Velha, Crátano, todas as cidades que ficam próximas ao pé de serra, há uma incidência elevadíssima de leishmaniose. Pelo menos um caso de leishmaniose cutânea por dia. Mapeado isso, definido, nós fomos ver o que era que estava acontecendo com a leishmaniose. Tratava-se o índice de tratamento altíssimo, mas não estava funcionando. E aí, vamos ver por quê. Um alto índice de desistência. Porque o tratamento, ele é o quê? É a base de uma substância, é uma ampola, de uma substância chamada de glucantina. Ou seja, você tem que tomar pelo menos uma ampola, pode tomar até três por dia. Você já imaginou tomar 15 ml intramuscular ou endovenoso todo dia durante 20 dias? E a droga que é utilizada, ela lesa o coração, ela lesa o fígado e lesa o rinho. Ou seja, você mata a leishmani e pode matar o indivíduo também. Então, a gente pensou, será que a gente não pode encontrar alguma droga alternativa? Essa ideia não é nossa, originalmente, não. Muita gente já vem pesquisando drogas alternativas para o tratamento. E fazendo alguns testes, nós vimos que alguns derivados em midazol, que eles tinham efeito em fungo e tinham efeito em protozoário. Que a leishmania é um protozoário. E vimos que o fluconazol, que já é utilizado no mundo todo para tratar micose, pano branco, para tratar sapinho, ele tinha um efeito na leishmania. A taxa de cura usando o fluconazol era altíssima. Se equiparava, em alguns momentos, com o glucantino. E vimos que a melhor dosagem era o paciente tomar 3 comprimidos por dia durante 4 semanas. E aí fizemos uma publicação. Após a publicação, várias outras universidades e centros de pesquisa repetiram. Da Arábia Saudita, da Etiópia, do Egito, do IEM. Eu recebi cartas de vários locais e em alguns desses países, o fluconazol está sendo a droga de primeira escolha. E para surpresa minha, o Current. Current é um livro de atualização em terapêutica, em clínica. Eu vi que o Current americano, para tratamento de leishmaniose, ele está colocando o fluconazol. Ou seja, o FDA já deve ter aprovado lá e eles estão usando como droga a alternativa no tratamento da leishmaniose. Pega o mentar, a que dá na pele. Em alguns locais aqui no Ceará, eles não usam o marro glucantino. E agora a gente está tentando diminuir o fluconazol associando a uma outra droga. É uma pesquisa que está em curso ainda. Nós estamos vendo se há um efeito que ajude a diminuir a quantidade da droga do fluconazol. Eu uso alta dose. Eu uso 350 miligramas por dia. Se eu puder usar menos isso, usando uma outra droga, a chance de eu ter efeito colateral é menor ainda. A gente está testando e parece que está apontando uma droga promissora. Agora vamos conhecer o trabalho de um pesquisador da Universidade do Estado da Bahia que está encontrando uma forma de favorecer o desenvolvimento e o aprendizado de crianças com TDC, Transtorno de Desenvolvimento e Coordenação, e TA, Transtorno do Espectro Autista. O objetivo da pesquisa é aproximar a família e a escola, além de envolver profissionais de diversas áreas. Vamos conferir. Os transtornos do neurodesenvolvimento têm sua origem no período gestacional ou na infância. Envolvem déficits na interação social e nas habilidades de comunicação que impactam o desenvolvimento social e acadêmico das pessoas que os possuem. Com um ano e meio ele começou a apresentar movimentos repetitivos e a minha cunhada começou a desconfiar do comportamento dele, pelas formas que quando a gente ia para o aniversário ele chorava na hora do parabéns. E aí foi aonde que ela me sugeriu a levar ele no pediatra, né? Aí quando levamos, que já era pediatra, que já acompanhava ele desde novinho, como o desenvolvimento já era tudo normal, quando a gente falou como era que estava sendo, aí ela encaminhou para o neuro. compreender o que é o TDC, o transtorno do desenvolvimento e do comportamento, né? O que acontece com a criança com o TDC no primeiro momento, o cérebro não consegue receber a informação de que aquela criança vai executar o passo. Ela até pensa e deseja executar, planeja executar o movimento, mas o cérebro não acompanha. A praxia em si é essa coordenação entre o que nós desejamos executar, então levantar, começar a dar os primeiros passos, e isso ser automatizado. O cérebro vai automatizando esse movimento. As crianças com TEA, elas também têm algumas dificuldades motoras, não é toda criança com TEA, elas andam na pontinha do pé, mas é preciso entender por que que isso está acontecendo, né? Esses e outros sintomas relacionados aos TDC ou TEA não apenas dificultam a interação social das crianças diagnosticadas, como também atrapalham o seu processo de aprendizagem nas escolas. E a situação se agrava ainda mais quando elas precisam enfrentar outras barreiras no caminho, que envolvem desde os problemas de acesso até questões relacionadas à adaptação da estrutura física das escolas e à falta de conhecimento sobre o assunto. Há algum tempo debruçado sobre o tema, a pesquisa do professor doutor da UNEB, Jorge Lopes Cavalcante Neto, traz importantes contribuições para esse debate. A gente teve a possibilidade de adentrar o contexto das escolas da cidade de Jacobina e investigar, num momento de rastreamento, as crianças com possíveis indicativos de TDC aqui na cidade. Então, os estudos, eles possibilitaram a gente traçar um perfil inicial no desenvolvimento motor e na questão da saúde física e mental dessas crianças e a relação também com a família e com a escola e como essas relações poderiam suscitar possibilidades de perspectivas de intervenção na prática pedagógica e na prática clínica, principalmente no contexto dos profissionais que trabalham com o movimento humano, da educação física, da fisioterapia e da terapia ocupacional. Então, essa forma interdisciplinar e multidisciplinar, ela é fundamental para atender de uma forma muito mais efetiva o desenvolvimento e os processos de aprendizagem de crianças com TEC e crianças com TDC. O Movimento TEC, ele vem de um projeto do ano de 2021 que foi desenvolvido de forma remota e essa versão agora a gente faz de forma presencial. Então, os atendimentos, eles ocorrem na casa da criança, duas vezes na semana com o monitor e três vezes na semana com o cuidador. Então, a criança vai fazer atividade com o monitor, que é um protocolo com quatro atividades e com o cuidador ele vai fazer uma atividade de caminhada ou de corrida, isso vai depender muito da condição física da criança, três vezes na semana e um trabalho de resistência de força abdominal que vai ser feito também nesses três dias. O trabalho ele é feito, dura em média de 30 a 40 minutos junto com o monitor e aí a criança vai desenvolvendo as atividades no decorrer da semana e aí a gente vai percebendo quais são as limitações da criança. Isso é feito também um preenchimento de um formes diário, de observações diárias junto com o monitor. Então, o monitor ele vai investigar como foi feita as atividades, se a criança ela estava bem motivada ou não, quais são os reforçadores que mais motivam essa criança para poder ela conseguir executar as atividades com melhor clareza e vai vendo também as questões das limitações dessa criança. E isso tudo é colocado dentro dos questionários de observação, o que vai dando para a gente uma melhor visão de como pode melhorar as intervenções, o que fazer para poder essa criança ficar um pouquinho mais engajada, porque a gente tem sempre um pensamento de realizar de primeiro um pareamento social positivo com essa criança, porque a gente entende que, além do diagnóstico, ainda continua sendo uma criança. Então, a gente tenta criar um vínculo com ela inicialmente para poder as atividades serem o mais motivante possível para ela e que elas continuem engajadas no projeto. Então, esses estudos, eles são inéditos, são pouquíssimos estudos no mundo vendo esses dois transtornos, essas duas condições conjuntamente e a gente espera que esse estudo possa gerar diversas parcerias internacionais, inclusive podendo comparar os nossos dados locais aqui da região do Piemonte, da Chapada, com um contexto também internacional. Você já ouviu falar em presunto cru de porco? A iguaria é uma das mais caras do mundo e pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e Itapetinga conseguiram desenvolver uma forma de produção desse presunto. Vale a pena conferir, é logo depois do intervalo. O presunto de Parma, um dos mais caros do mundo, é o nome comercial dado a um tipo de presunto cru de porco produzido de maneira artesanal exclusivamente na Itália. Em Itapetinga, pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia estudaram a genética de um suíno que pudesse conferir ao presunto cru brasileiro características parecidas com o estrangeiro. O resultado foi o desenvolvimento de um produto muito saboroso e que poderá agregar renda aos criadores do sudoeste baiano. Vamos conhecer! O presunto cru é um produto essencialmente artesanal que tem algumas nomenclaturas que as pessoas possam não identificar. O melhor presunto cru é chamado de ramon, que é feito na Espanha. Portugal também faz um ramon muito bom. E é um processo simples de salga natural, por um tempo bastante determinado. Outros países também fazem o presunto cru e trazem o seu nome regional identificado como presunto de Parma. Só que não botam a nomenclatura cru para isso. E aqui no Brasil a gente tem nossas raças nativas que tem a mesma genética das raças ibéricas, portuguesas e espanholas. Então esse material tem potencial produtivo. E a gente tem, talvez culturalmente possa estar errado, mas a gente desvaloriza o que é nosso, o que está nos nossos quintais. E a gente começa a valorizar o que vem de fora de um processo de produção muito distinto que nem sempre se adequa à nossa realidade. Quando eu propus esse trabalho a William, e ele é criador da raça Pirapitinga, é exatamente a gente potencializar o que essas raças têm para que a gente possa viabilizar suas criações de forma comercial. E o presunto é um desses. A gente começou a trabalhar com o Pirapitinga, no meu trabalho de conclusão, que a gente queria identificar o grau de parentesco desse animal com os porcos ibéricos criados na Espanha, em Portugal, que produzem o pata negra e o presunto Parma. E aí, diante desse TCC, que a gente fez as características fenotípicas, a gente partiu daí para tentar produzir alguns alimentos para valorizar esse produto. Porque o Pirapitinga hoje é criado num sistema tradicional, o colonial ou o caipira, aí vai dar preferência como queiram chamar. E esse animal é trabalhado nas características de ter uma dieta não tão balanceada, com enriquecimentos. frutas na dieta, o abacate, a jaca, a manga e alguns derivados. Eu balancei a minha dieta, não só com alimentos tradicionais, e isso vai enriquecendo a carne desse animal. Já é um animal que, naturalmente, ele produz mais banha do que o industrial. E aí é um potencial dele. O que a gente decidiu, então, identificando esse potencial, foi trabalhá-lo. E aí a gente começou com o defumado, que é um produto diferenciado, que a gente pode agregar valor, trabalhando também com a carne em lata, que já era um processo antigo, que a gente trouxe à tona. Para você conservar uma carne, que já tem esse sabor diferenciado, e fornecer também para o nosso público árduo, aquela questão de retornar à infância. Porque a ideia é, quando você consome um produto, que te leva a uma situação imaginária, pô, eu comi isso na época da minha avó, no colo da minha avó. E isso abraça o nosso cliente. O presunto tradicional, ele passa por alguns processos, que envolve, na indústria, evidentemente, que envolve técnicas com uma série de aditivos, para ter aquela maciez, aquele sabor e o cheiro característico. O presunto cru é o pernil, da forma mais natural possível, com sal grosso, a uma temperatura baixa e um longo processo de cura. Isso acrescenta valor. O presunto cru, hoje, você pode, qualquer um pode acessar a internet e vai ver que o presunto cru, um pernil, pode chegar até mais de 6 mil reais uma peça. Quando eu trabalho corretamente com esse animal, e aí eu estou falando de calendário vacinal, que é importante a gente fazer esse ênfase, porque às vezes a galera fica nessa questão. Ah, e a tênia? E série de doenças do suíno. Se você trabalha com o calendário vacinal correto, seguindo a regra, a risca, você consegue controlar. E isso vai desde a higiene da granja, um negócio bem organizado, você elimina esses problemas. E a gente tem que ir quebrando esses paradigmas de preconceito que a população tem. O que nós precisamos é fazer com que o pequeno produtor e o médio produtor que queiram produzir o Pirapitinga e os outros suínos caipira, é identificar o potencial da raça. Independente de qual raça seja. Seja com o presunto cru, igual a gente está trabalhando, ou outros produtos. Nesse sentido, a gente faz essa enfatização. E você mostrar para o pequeno produtor que com o animal que ele tem, ele tem potencial de trabalhar, de agregar valor a um produto e melhorar a renda. Dentro desse padrão que a gente foi trabalhando, entre alguns anos, eu consegui padrões que se equiparam à indústria. Então, por exemplo, a leitegada na indústria, a porca vai parir 14 leitões. Eu já tive esses números na minha leitegada. E assim, o que eu prezo hoje, não é que a minha porca pare 4 leitões e morra 4. Eu quero que ela pare os 14 e no máximo morra 1. Então ela tem que criar pelo menos 13. Então eu vou vendo a habilidade materna dessa mãe e vou vendo esses desempenhos. A média, por exemplo, na indústria é 14. Na sinicultura colonial, mais ou menos conhecida, que a gente tem hoje, são 5 leitões por porca. Então eu já fiz um salto. A UESB é fundamental, porque a pesquisa é que mostra, através dos estudos, os resultados que devam ser positivos, evidentemente, para que esse produtor possa se manter na sua propriedade, não desvalorizar sua propriedade, reconhecer que os produtos que ele tem vale a pena e investir. E esse mercado é muito crescente. O mercado de produtos artesanais é um mercado que hoje cresce muito para a gente. E esse porco, que antigamente era a base da nossa culinária, porque dali vinha o óleo que a gente refogava as nossas comidas, ele é totalmente desprezado. E é uma das melhores carnes que tem, um dos sabores mais valorizados para quem experimenta. Por hoje é só, Univesciência fica por aqui. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com a gente através do e-mail univesciência.esb.edu.br que a gente explica por aqui em um próximo programa. Muito obrigado pela companhia, até a próxima e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho